Música Agora nós vamos trabalhar com a matéria concurso de crimes, uma matéria muito importante para a sua prova, para o seu concurso, viu? Professor, o que é concurso de crimes? Concurso de crimes, olha só, é a situação em que a pessoa pratica vários crimes. Por isso que fala concurso de crimes, é bem sugestivo, né? Bem intuitivo. Mas olha só, apesar de o nome ser concurso de crimes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa matéria não está relacionada especificamente à teoria do crime, não. Essa matéria, na verdade, está relacionada à teoria da pena. Uai, professor, como assim teoria da pena? Me explica. É porque, pessoal, na verdade, quando a gente fala concurso de crimes, ocorre quando uma pessoa pratica vários crimes. Só que quando uma pessoa pratica vários crimes, o que o juiz vai ter que fazer? Aplicar uma pena. Aplicar uma pena para esses vários crimes que a pessoa praticou. E aí, como que vai ser a maneira de o juiz aplicar a pena? Aí nós vamos aprender aqui. Por isso que, na verdade, a matéria concurso de crimes é uma matéria que não está relacionada à teoria do crime, mas sim teoria da pena. Por quê? Porque aqui o juiz irá analisar, o juiz irá verificar como que ele vai aplicar penas para aquele sujeito que praticou vários crimes. Então, na verdade, a matéria concurso de crimes é uma matéria relacionada à pena e não à teoria do crime, mas sim à pena. Porque aqui nós vamos aprender como que o juiz aplica uma pena para uma pessoa que praticou dois ou mais crimes. Beleza? Professor, onde que estão os artigos aí dos concursos de crime? O concursos de crimes, pessoal, está previsto nos artigos 69 até o artigo 72 do Código Penal. 69 ao 72. Perceba, pessoal. 69, 70, 71 e 72. Quatro artigos. Uma matéria que despenca nas provas, nos concursos. Uma matéria muito importante. Tem quatro artigos. Eu sempre falo para meus alunos que essa matéria é uma das matérias que tem o maior custo-benefício, uma das matérias que tem o maior custo-benefício do direito penal. Por quê? Porque é uma das matérias que mais cai em concurso, em provas, em exames e é uma matéria relativamente pequena. Nós temos apenas quatro artigos. Então, presta atenção, porque com certeza no seu concurso, na sua prova, vai ter uma questão dessa matéria e você não vai esquecer. Beleza? Tranquilos? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, a nossa matéria de hoje é o concurso de crimes. Concurso de crimes. Concurso de crimes. Então, vamos lá. Professor, quais são as espécies de concurso de crimes? São três. Nós podemos ter, pessoal, vamos lá. Nós podemos ter o chamado aqui, ó. Nós temos três espécies. Nós podemos ter o chamado concurso, ó. Concurso, concorso material. Concurso material. Nós podemos ter o concurso formal. E nós podemos também ter o crime continuado. Crime continuado. O crime continuado, pessoal, ele pode cair na sua prova também. Escreva aí. Como continuidade deletiva, viu? Então, crime continuado é sinônimo de continuidade deletiva. Mesma coisa. Crime continuado e continuidade deletiva. Mesma coisa. Vamos lá, então. Professor, o que é concurso material? Concurso material acontece... Pessoal, lembra que nessas três espécies, o agente sempre está praticando o quê? Vários crimes, né? Sempre nós temos o quê, então, aqui, ó? Dois ou mais crimes. Sempre, pessoal. Por isso que o nome é concurso de crimes, ó. Dois ou mais crimes. E aqui, dois ou mais crimes. Mesma coisa. Só que aqui, ó, no concurso material, o agente pratica dois ou mais crimes através de duas ou mais condutas. Duas ou mais condutas. Aqui ele pratica dois ou mais crimes com apenas o quê? Uma única conduta. Uma conduta. E aqui, pessoal, também é o quê? Duas ou mais condutas. Só que aqui vai ter outros requisitos. Duas ou mais, que eu vou explicar pra vocês depois. Duas ou mais condutas. Então, vamos lá. Vamos diferenciar pra vocês entenderem, então. Olha só. Deixa eu pegar o canetão aqui. Olha só. No concurso material, acontece quando a gente pratica dois ou mais crimes com duas ou mais condutas. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o sujeito vai lá e mata uma pessoa hoje. Matou uma pessoa. Passa uma semana, ele rouba o banco. Passa três meses, ele pratica uma calúnia. Só pra você entender a lógica. Então, vamos lá. Ele praticou um homicídio. Ele praticou depois de uma semana um roubo. E depois de três meses, uma calúnia. Então, quantos crimes ele praticou? Três. Ele praticou dois ou mais crimes. No caso aqui, ele praticou três crimes. Com quantas condutas? Três condutas. Uma conduta de matar. Depois, uma conduta de subtrair mediante violência ou grave ameaça, que é o roubo. E depois a outra conduta. Depois de três meses, ele caluniou uma pessoa. Ele caluniou. Outra conduta de caluniar. Então, ele praticou três crimes mediante três condutas. Ou seja, duas ou mais condutas. Três condutas. Então, pessoal, eu digo que ele praticou três crimes em concurso material. Por que concurso material? Porque ele praticou três crimes com três condutas diferentes. Com três condutas diferentes. Professor, nesse caso, como que vai ser a aplicação da pena? Que é o que nos interessa. Nesse caso, pessoal, nós vamos aplicar a chamada regra do concurso do cúmulo material. O que é cúmulo material? Cúmulo material no direito penal é a soma das penas. Quando você ouvir essa expressão, essas palavras, cúmulo material, quer dizer que o juiz vai fazer o quê? Somar as penas. Então, exemplo. Então, pessoal, a aplicação da pena aqui vai ser através do cúmulo material. O que é cúmulo material? Soma das penas. Então, vamos imaginar, ele não praticou três crimes com três condutas? Vamos imaginar no homicídio. Primeiro foi o homicídio, né? Eu acho que foi esse exemplo que eu mencionei pra vocês mesmo. Homicídio. Mas, enfim, não importa o exemplo. O importante é você entender a lógica. Vamos imaginar que, então, o primeiro crime foi o homicídio. Ele pegou aí 20 anos pelo homicídio. Beleza. Depois, vamos imaginar que ele pegou aí, ele praticou roubo, né? Pegou aí seis anos pelo roubo. E depois, praticou uma calúnia. Pegou um ano pela calúnia. Então, pessoal, ele pegou 27 anos. Professor, qual que é o máximo de tempo de pena que ele podia pegar? Gente, o máximo de pena? Aí tem gente que já falou aí, 30. Outras pessoas falaram 40. Não, pessoal, presta atenção. O máximo de tempo de pena não tem limite. Ele pode pegar aqui mil anos, 10 mil anos. O cara pratica vários homicídios. Ele pode pegar. O que existe o limite, presta atenção. Não existe limite para a imposição da pena. Para, no caso, quando eu digo imposição, para a aplicação da pena. A pena, pessoal, não tem limite. Vai depender da quantidade de crimes. O que tem limite era para o cumprimento da pena, conforme o artigo 75 do Código Penal. O limite é para o cumprimento. Então, vamos imaginar que ele tivesse praticado outros crimes e desse uma pena total de 200 anos. Não tem problema. O que não pode é o quê? Ele cumprir mais de 40. Quem falou 30 está errado. Antigamente era 30 anos. Só que agora o limite aumentou para 40 com o advento do pacote anticrime. Com o pacote anticrime, então, de 30 pulou para 40. Agora, o máximo que uma pessoa pode cumprir uma prisão, pena privativa de liberdade, é 40 anos. Mas lembra que eu falei para vocês que os benefícios, como a progressão de regime, os benefícios, como, por exemplo, uma progressão, uma saída, por exemplo, o benefício, por exemplo, um livramento condicional. Os benefícios da progressão do regime e o livramento condicional, livramento condicional, pessoal, acontece quando o agente já cumpriu parte da pena, ele tem um bom comportamento carcerário, ele não praticou falta grave nos últimos 12 meses, por exemplo. Enfim, ele tem um bom comportamento satisfatório, não só satisfatório, ele tem um bom comportamento. É mais do que satisfatório, ele tem um bom comportamento. Na prisão, ele não praticou falta grave nos últimos 12 meses, ele está trabalhando, ele está fazendo tudo certinho na prisão, ele não está fazendo nada de errado. Então, perceba, nesse caso, depois de o cumprimento de uma parte da pena, ele pode ter o livramento condicional. Só que esse livramento condicional, que é depois que ele já começou a cumprir a pena, que vocês vão ver mais especificamente também lá na lei de execução penal, olha que interessante, o livramento condicional, o tempo para a pessoa ter o livramento condicional é de acordo com a pena total. Então, vamos imaginar que o cara pegou 200 anos. O juiz somou todas as penas, ele pegou 200 anos. Tudo bem, ele pode ficar no máximo 40 anos preso, não pode? Mas para ele conseguir o livramento condicional, eu vou fazer o cálculo de acordo com a pena total, aos 200 anos, por exemplo. Então, para ele ter o livramento condicional, vai demorar muito mais tempo. Ou se, muitas vezes, ele nem vai conseguir, dependendo da quantidade de pena que ele pegar. Então, perceba que os benefícios da progressão de regime para ele progredir, do fechado para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto, e o livramento condicional, que é aquela situação que a pessoa ficou presa durante um tempo, só que depois ela vai para a rua, ela está livre. Ela está livre, mas tem que cumprir algumas condições. O cálculo do tempo de pena que ela vai ter que cumprir na prisão não é de acordo com a pena de 40 anos, que é o máximo que ela tem que cumprir. É de acordo com a pena total. Por isso que a pena total faz toda a diferença. Beleza? Vamos lá, então. Então, nesse caso aqui, pessoal, ele pegou 27 anos. Por quê? Porque eu somei a pena de todos os crimes. Isso é concurso material. Vários crimes, várias condutas. Eu aplico o cúmulo material. Professor, quem é que vai fazer essa soma? Depende. Se todos esses crimes tivessem, por exemplo, no mesmo processo, o próprio juiz da ação penal, que é aquele juiz que vai julgar o réu, ele mesmo faria somas. Só que, às vezes, pessoal, esses crimes, por exemplo, nesse caso, foram praticados em momentos diferentes. Então, nesse caso, vai ter um processo só do homicídio, só um processo do roubo e só um processo da calúnia. E aí, quem vai fazer a soma, pessoal? Aí, nesse caso, pessoal, quando todos esses três processos transitarem julgado, ou seja, quando esses processos encerrarem, finalizarem, esses processos, pessoal, obviamente, ele vai para o juiz da execução penal. Na verdade, o juiz da execução penal, ele vai abrir um outro processo, um outro processo, que vai constar ali as três condenações que ele teve com o trânsito em julgado. E aí, lá no juiz da execução penal, vai estar que ele foi condenado por 20 anos e um com o juiz, com seis anos com outro juiz, com um ano com outro juiz. Aí, esse mesmo juiz da execução penal, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a soma das penas, entendeu? Então, a soma dessas penas, quando os crimes estão sendo julgados no mesmo processo, o próprio juiz da ação penal que faz essa soma. Mas, se os crimes tiverem processos diferentes, quando esses processos transitarem julgados, aí, o juiz da execução penal, que vai promover a soma de todos os crimes. Ficou claro? Tranquilos ou não? Beleza. Agora, vamos lá. Professor, o que é o chamado concurso formal? No concurso formal, nós temos também dois ou mais crimes. Sempre nós temos dois ou mais crimes. Só que, presta atenção aqui. No concurso formal, o sujeito pratica dois ou mais crimes mediante apenas uma única conduta. Uma única conduta. O sujeito pratica vários crimes com uma conduta. Professor, me dá um exemplo. Presta atenção. Como que uma pessoa pode praticar vários crimes com uma conduta? Gente, fácil demais. Vou te dar milhares de exemplos. Milhares não, alguns, né? Mas, vamos lá. Primeiro, o cara mete bala no sujeito. Pá! O sujeito atirou em alguém pra matar. Ele atirou, a bala passa por essa pessoa e acerta outra pessoa. Ele praticou dois crimes com uma só conduta. Outro exemplo, você tá dirigindo o seu carro, você mexe no WhatsApp ali, quando você vê, você atropela quatro pessoas de uma vez e mata as quatro pessoas. Você praticou quatro crimes de uma vez só, com uma só conduta. Em concurso formal, o cara pega uma bomba e joga na casa, explode e mata todo mundo. O cara pratica vários crimes em concurso formal. Ou seja, aqui, nós não temos duas ou mais condutas. Nós temos apenas uma única conduta. Com uma só conduta, ele pratica vários crimes. Professor, aí eu te pergunto, como que vai ser a aplicação da pena? Aí vai depender da vontade dele. A lei chama isso de desígnio autônomo. O que é desígnio autônomo? A vontade. A vontade de praticar o crime. A vontade, o desejo. Como assim? Aí, pessoal, o concurso formal, o concurso formal, ele é dividido em concurso. Concurso formal próprio, próprio, ou também conhecido como concurso formal perfeito. Mesma coisa, viu? Concurso formal próprio, perfeito. Concurso formal próprio, perfeito. Ou também, pessoal, nós temos o concurso formal impróprio. Impróprio ou imperfeito. Ou imperfeito. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Vou pegar o canetão aqui, ó. No concurso formal, você vai lembrar o seguinte. No concurso formal, sempre é uma conduta. Só que se essa é uma única conduta, ele não quis praticar todos os crimes, ou seja, ele não tinha um desígnio autônomo. Essa palavra desígnio autônomo é a palavra que a lei declara. Desígnio autônomo, presta atenção. Se ele não tinha um desígnio autônomo, ou seja, se ele não tinha vontade de praticar todos os crimes, aí o juiz não vai aplicar o cúmulo material. O cúmulo material, lembra que é a soma? Aqui não. Aqui o nome do sistema é o sistema da exasperação. Exasperação. Professor, o que é esse chamado exasperação? Aqui, pessoal, é o cúmulo material, ó. No concurso material, nós temos o cúmulo material, viu? Aqui tem um L, viu? Cúmulo material. Cúmulo material é a soma das penas. Aqui não. Quando a gente, com uma conduta, ele não pratica, ele pratica, todos os resultados não vêm do desígnio autônomo dele, ou seja, ele não queria praticar. Exemplo, eu atirei na pessoa, meti bala pra matar essa pessoa. Só que acaba que essa bala passa pela pessoa, só atravessa o corpo dela e atinge uma outra pessoa que estava longe, que eu nem tinha percebido. Perceba, eu pratiquei dois crimes com uma só conduta. Então, eu pratiquei dois crimes em concurso formal. Só que nesse caso, eu queria praticar o crime contra aquela pessoa? Não, eu agi com culpa. Aquela pessoa que estava lá do outro lado que eu nem tinha visto, eu agi com culpa. Então, eu pratiquei um homicídio doloso e um homicídio culposo. Professor, nesse caso, o juiz vai somar as penas? Ele vai utilizar o cúmulo material? Não. Então, o juiz vai calcular a pena do homicídio doloso e do homicídio culposo. O juiz vai pegar a pena mais grave e aumentar de quanto? De um sexto a dois terços. Então, presta atenção. Nesse caso aqui, o juiz não vai somar as penas. O juiz vai calcular a pena do homicídio doloso e depois vai calcular a pena do homicídio culposo. Ele vai somar as penas? Não. Ele vai pegar a pena do crime mais grave. Qual foi a pena mais grave aqui? Do homicídio doloso. Ele vai pegar a pena do homicídio doloso e aumentar de um sexto a metade. Professor, mas como que eu sei quanto o juiz vai aumentar? Pessoal, vai depender da quantidade de crimes. Se o cara praticou dois crimes, o juiz aumenta de um sexto. Se o cara praticou três crimes, um quinto. Quatro crimes, um quarto. Se o cara praticou cinco crimes, um terço. Seis ou mais crimes? Ele vai aumentar de metade, que é o máximo. Aqui, na verdade, é um sexto a metade. Viu, pessoal? Um sexto a metade. Só corrigindo aqui. Um sexto a metade. Não é dois terços. Dois terços nós vamos ver no crime continuado. Então, no caso, se o sujeito praticar seis ou mais crimes... Vou dar outro exemplo. Motorista do ônibus, do buzu, está lá dirigindo o ônibus. Aí chega uma hora que ele vai mexer no WhatsApp, no celular, para ver uma mensagem ali. Só que quando ele vê, ele atropela... Ele bate o ônibus, por exemplo. Bate o ônibus e mata dez pessoas no ônibus. Dez pessoas. Vamos lá. Ele tinha vontade, ele tinha um desígnio autônomo, a vontade de praticar todos aqueles resultados? Não. Então, o juiz não vai somar a pena das dez mortes. Não. O juiz vai somar... Presta atenção. Ele vai fazer o cálculo. Ele vai fazer o cálculo. A pena dos dez homicídios. Dos dez homicídios culposos praticados na direção de vírgula automotor. Lá do crime da lei de trânsito, né? Do CPDB. Então, presta atenção. O juiz, ele vai calcular a pena dos dez homicídios culposos praticados na direção de vírgula automotor. Depois que ele calculou os dez, ele vai pegar a pena mais grave e vai aumentar de um sexto a metade. Nesse caso, pessoal, como ele praticou mais de seis crimes, seis ou mais, foi mais, ele vai aumentar de metade. Então, ele vai pegar a pena de uma vítima, ele vai calcular de todas as vítimas. De todas as vítimas, ele vai pegar a pena mais grave. Professor, e se a pena for igual? Aí ele pega qualquer uma. Mas se tiver alguma vítima que deu a pena mais grave, ele vai pegar a pena mais grave e aumentar de um sexto até metade. Nesse caso, pessoal, como ele praticou mais de seis crimes, quando é seis ou mais, aí o juiz vai aumentar de metade. Se ele tivesse matado só duas pessoas, aumentava de um sexto. Se ele tivesse matado três, um quinto. Se ele matava quatro, um quarto. Se ele tivesse matado cinco pessoas, um terço. Não, um sexto, um quinto, um quarto, um terço. Justamente, se ele tivesse matado seis ou mais pessoas, nesse caso foi dez, o juiz vai pegar a pena mais grave e aumentar de metade. Qual que é o nome disso? Exasperação. Ficou claro? O sistema da exasperação. Exasperação quer dizer que o juiz não vai somar. Quando o juiz some, eu chamo de cúmulo material. Exasperação quer dizer que o juiz vai pegar a pena mais grave e aumentar de um determinado percentual. É claro que esse sistema é bem mais benéfico para o réu. É muito melhor para o réu o juiz pegar a pena mais grave e aumentar de um sexto a metade do que ele pegar a pena de todos os crimes e somar de todos os crimes. Agora, se a questão falar que o agente agiu com o designo autônomo, ou seja, com a vontade, com a vontade de produzir todos os resultados com uma só conduta, aí, pessoal, o juiz vai aplicar o quê? O cúmulo material. Aí é o chamado concurso formal impróprio ou conhecido também concurso formal imperfeito, viu? Impróprio ou imperfeito. Aqui, pessoal, o juiz vai utilizar a mesma regra que a do concurso material. A regra da aplicação da pena será o cúmulo, ó, cúmulo, má, cúmulo, má, ter e, ou seja, o juiz vai somar. Exemplo, o cara pega o carro dele, pega o veículo automotor dele, o cara tá grilado, tá indignado, aconteceu alguma situação, o cara sai no meio da rua e sai atropelando todo mundo. O cara vê 10 pessoas andando de bicicleta, 10 pessoas, 10 pessoas, ali, ó, ele sai atropelando todo mundo de uma vez, acelera o carro e atropela todo mundo e mata as 10 pessoas. Vamos lá, ele matou 10 pessoas com quantas condutas? Uma só conduta, de uma vez só, uma só conduta. Então, como ele matou as 10 pessoas com uma só conduta, ele praticou 10 crimes de homicídio doloso, presta atenção, 10 crimes de homicídio doloso em concurso o quê? Em concurso material formal ou crime continuado? Em concurso formal, nós tivemos, pessoal, apenas uma única conduta, ele acelerou o carro e atropelou todo mundo. Uma conduta, ele praticou quantos crimes? 10 crimes de homicídio doloso. Só que, nesse caso, aí me faz a pergunta, esses 10 crimes, ele tinha, pessoal, o designo autônomo? Ou seja, ele tinha vontade de matar essas 10? Se ele não tivesse, se tivesse sido por culpa, aí seria concurso formal próprio ou perfeito, aí o juiz ia pegar a pena mais grave e aumentar de um sexto a metade. Só que não foi nesse caso. Nesse caso, ele queria, ele tinha o designo autônomo, isto é, ele tinha a vontade de matar as 10 pessoas, ele atropelou porque nem queria matar as 10. Então, nesse caso, pessoal, com uma só conduta, ele teve a vontade de matar todo mundo. Aí eu chamo isso de concurso formal impróprio ou imperfeito. Nesse caso, como ele tinha o designo autônomo, a vontade de produzir todo o resultado, todos os crimes, o quê que eu vou fazer? Somar as penas. Então, nesse caso, o juiz vai calcular a pena dos 10 homicídios e vai somar a pena dos 10 homicídios, ou seja, a regra do cúmulo material, que é a soma das penas. Entendeu a lógica? Ficou claro isso pra você? Beleza? Agora, professor, o que é o crime continuado ou continuidade deletiva? Olha só, o crime continuado, ele é parecido com o concurso formal, desculpa, com o concurso material. O material. Só que nós temos alguns requisitos aqui que eu vou anotar pra vocês. Olha só, o crime continuado ou continuidade deletiva, lá previsto no artigo 71 do Código Penal, ele também acontece com dois, o agente pratica dois ou mais crimes e também duas ou mais condutas. Só que aqui, nós temos outros requisitos. Vamos lá. Primeiro, ele pratica dois ou mais crimes da... Ó, dois ou mais crimes. Primeiro requisito. Ó, primeiro, dois ou mais crimes da... Mesma espécie. Mesma espécie. Da mesma espécie. Ou seja, ele pratica furto, 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 furto. Ou roubo, roubo, roubo. Ele pratica crimes da mesma espécie. Se não for outro crimes da mesma espécie, professor, aí ele vai cair aqui no concurso material. Tem que ser da mesma espécie. Mas não só, viu? Nós temos outros requisitos. Depois, pessoal, crimes da mesma espécie, nas mesmas condições, ó. Tem que ter, pessoal, conexão temporal. Conexão... Temporal. O que é conexão temporal? Ele pratica todos esses crimes nas mesmas condições de tempo. Professor, o que seria a mesma condição de tempo? A lei não fala. Aí, quando a lei não fala, ela reserva essa interpretação para os tribunais superiores. Para o STJ, para o STF. Hoje, pessoal, o entendimento dos tribunais superiores é que entre o primeiro e o segundo crime, entre o segundo e o terceiro, o terceiro e o quarto, e assim por diante, não pode passar do tempo de 30 dias. 30 dias. Então, entre o primeiro furto e o segundo furto, entre o segundo e o terceiro, não pode passar 30 dias. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Vocês vão entender com esse único exemplo o que é crime continuado. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que uma determinada empregada ou empregado, tanto faz, ela trabalha... Ela trabalha numa... Ela trabalha para uma mulher... Para uma empresária... Para uma empresária. A patroa dela. A patroa dela, ela sabe que sempre coloca ali, quase todo dia, coloca ali 50, 100 reais. A mulher tem... Ganha bem. Coloca grana ali na gaveta. Mas só que a patroa dela coloca em várias espécies. 10, 20 reais, 5 reais, 2 reais. Não são notas únicas. São várias espécies, várias notas. De 10, de 20, de 10 reais, de 2 reais, de 5 reais, de 50 reais. Enfim, tudo misturado. Aí o que ela pensa? Ela vê lá, ela vai mexer, ela vai limpar as coisas e ela pensa o seguinte. Pera aí. Aqui, eu estou vendo, tem... Aqui tem 200 reais. Eu estou prezendo esses 200 reais. Mas se eu pegar esses 200 reais de uma vez, a patroa vai perceber. E eu sei que como ela sempre está colocando muito dinheiro, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu pego 10 conto. Aí daqui uma semaninha, eu pego mais 20. Aí daqui 25 dias, daqui umas duas semanas, daqui umas três semanas, por exemplo, eu pego mais 10. E ela sempre vai fazendo isso. Ou seja, em vez de ela pegar tudo de uma vez, ela decide o quê? Repartir. Ela decide fracionar... Fracionar os crimes que ela ia praticar. O crime que ela ia praticar de uma vez, ela decide fracionar para ficar mais fácil de praticar. Para ficar mais tranquilo para ela. Então isso é crime continuado. Perceba, ela praticou crimes das mesmas espécies. E entre o primeiro e o segundo, entre o segundo, o terceiro, o terceiro e o quarto, não passou de 30 dias. Professor, e se passasse entre um crime e o próximo crime passar de 30 dias? Aí, pessoal, ela não praticou nas mesmas condições de tempo. Aí ela ia praticar os crimes em concurso material. Tem que obedecer esses requisitos, viu? Aí o juiz vai somar as penas. Aqui vocês vão ver que o juiz não vai somar as penas. Aqui é o sistema da exasperação. Vamos chegar lá. Então, para ser crime continuado, a pessoa tem que praticar vários crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo e lugar, pessoal. Lugar. Então, pessoal, a lei fala que tem que ter as mesmas condições de tempo e lugar. Então, pessoal, aqui nós temos que ter o quê? Uma conexão, conexão do lugar. Conexão do lugar, que é chamada, você pode colocar conexão, pessoal, espacial, espacial, que é a conexão do espaço, né? Conexão do espaço, do lugar. Professor, o que é mesmo lugar? A lei também não fala. Ou seja, ela mais uma vez deixou essa competência para os tribunais. O que é mesmo lugar? Mesmo lugar, pessoal, a lei não fala, mas hoje os tribunais superiores entendem que mesmo lugar tem que ser na mesma comarca, mesma cidade ou cidades o quê? Muito próximas. Por exemplo, Goiânia e Aparecida de Goiânia. Estou dando exemplo aqui do estado de Goiás. Goiânia e Trindade, Goiânia e Senador Canedo, que são cidades muito próximas. Então, os crimes continuados que essa pessoa está praticando devem ser no mesmo lugar. A lei não fala o que é mesmo lugar, mas hoje os tribunais entendem, a jurisprudência, o entendimento dos tribunais é que conexão do lugar, o mesmo lugar, tem que ser mesma comarca, mesma cidade ou cidades litímetrofes. Ou seja, cidades muito próximas, cidade próxima. Professor, se for cidade distante, por exemplo, Goiânia e Caldas Novas, Goiânia e São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro. Gente, aí o cara pratica o mesmo crime aqui e lá, não vai dar continuidade deletiva, né? Por quê? Ah, professor, mas às vezes ele pratica até mais sábado, ele vai de avião, por exemplo, não importa, não importa se ele pratica mais sábado ou mais demorado, a questão não é essa. Tem que ser no mesmo lugar, mesma cidade ou cidades próximas, beleza? Ficou claro isso? Então, para ser crime continuado, ele tem que praticar dois ou mais crimes, duas ou mais condutas, dois ou mais crimes. Esses crimes têm que ser da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, mesmas condições de julgar e mesmo modo de execução, ou seja, aqui, pessoal, nós temos a conexão modal, mesmo modo de execução aqui, ó. Conexão modal. O que é conexão modal? Mesmo modo de execução, ou seja, a maneira como a pessoa pratica o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante nos crimes, deve mostrar uma continuidade na mesma maneira do modo de execução. Por exemplo, se uma pessoa entra numa casa, pulando o muro e furta o celular de uma pessoa, aí no outro dia ele entra em outra casa, quebrando a porta com mais três pessoas, a maneira de praticar o crime foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Isso não é crime continuado. Agora, vamos imaginar no shopping. A pessoa entra lá no shopping um dia, por exemplo, entra numa loja, ele aproveita ali que está sem segurança naquela região, ele furta uma peça de roupa. Aí passa dois dias, ele volta no mesmo lugar, percebe que aquela região ali, o segurança passa menos ali, está mais tranquilo, ele furta novamente. Então perceba, ele vai utilizando do mesmo modo de execução, o mesmo modo operandi, o mesmo modo operandi, ou seja, o mesmo modo de operar o crime, de executar o crime. Então nesse caso, para ser crime continuado, a pessoa tem que demonstrar que a maneira de execução, a maneira de praticar o crime, entre o primeiro, o segundo, o segundo, o terceiro e assim subsequente, é similar, é parecido, é igual, para mostrar que ele realmente está o quê? Continuando a praticar o crime. Aquele exemplo daquela funcionária, que eu dei para vocês, ela está lá na casa da patroa, todo dia, toda semana, pegando um pouquinho de dinheiro, percebe isso é continuidade, isso é crime continuado. Agora, se ela chega lá, ela pega 20 reais hoje lá, aí depois passa 20 dias e ela entra na casa do vizinho dela, não tem nada a ver, pula o muro e furta um celular. Gente, isso não é crime continuado, não tem nada a ver. Então perceba, um foi lá na casa da patroa, foi um jeito de praticar o crime e o furto, o outro foi na casa do vizinho dela, foi a maneira de praticar o furto foi totalmente diferente. Perceba, aí não é crime continuado. Aí ela praticou duas condutas, dois crimes em concurso material. Para ser crime continuado, o pessoal tem que obedecer todos esses requisitos. Tem que praticar dois ou mais crimes, duas ou mais condutas, porque se for só uma conduta, é concurso formal. Se for duas ou mais condutas, pode ser concurso material ou crime continuado. Mas se for duas ou mais condutas, dois ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de lugar, mesmas condições de tempo, lugar e mesmo modo de execução, aí o juiz aqui não vai somar a pena. Aqui o juiz vai aplicar o quê? O sistema da exasperação. Exasperação. O que é exasperação aqui? Aqui, no caso, o juiz vai aumentar a pena de um sexto a dois terços. Então, quanto mais crimes, maior o juiz vai aumentar. Quanto menos, né? Então, se o cara praticou aí dois crimes continuados, aumenta de um sexto. O cara praticou três crimes, um quinto e assim por diante, viu? Beleza? Agora, olha só. Aqui, então, vou dar um exemplo para vocês. Lembra aquele exemplo da mulher, da empregada lá, que estava furtando todo dia? Vamos imaginar que ela subtraia durante... Quatro vezes. Uma semana, ela subtraia ali 20 reais. Passa mais uns dias, ela subtraia mais cinquentinha. Passa mais uma semaninha, ela subtraia ali mais uns 50 reais. Passa mais uma, ela subtraia mais uns 10 reais. Perceba, ela praticou quatro furtos em continuidade deletiva. Ela praticou quatro furtos como crime continuado. Em vez de ela furtar de uma vez, ela decidiu repartir. Furtar um pouquinho ali, 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 só para ficar mais fácil. Para a patroa dela não perceber. Nesse caso, pessoal, o juiz vai calcular a pena dos quatro furtos e no final ele vai somar? Não, pessoal. Aqui não é um cúmulo material. O crime continuado, ele é muito mais benéfico que o concurso material. Porque no concurso material, o juiz aplica o cúmulo, o juiz soma. Aqui não. Se o réu preencher todos esses requisitos, todos, gente, se faltar qualquer um desses requisitos, aí é concurso material. O juiz vai somar as penas. Para o réu praticar crime continuado, tem que obedecer todos esses requisitos. Obedecidos todos esses requisitos, aí o juiz vai aplicar. Não é o cúmulo material, é o sistema da exasperação. Ou seja, o juiz vai pegar a pena mais grave de todos esses quatro furtos que ela praticou, por exemplo, e vai aumentar de um sexto a dois terços. Isso é muito melhor do que a soma. A soma, pessoal, normalmente a soma não é melhor. Professor, mas vamos imaginar que esse sistema aqui fica mais grave. Vamos imaginar um exemplo que esse sistema fica mais grave que a soma. Aí, pessoal, obviamente, se esse sistema da exasperação, em alguma situação, fica mais grave do que a soma, nós vamos, pessoal, aí o juiz vai ter que somar as penas, né? Por quê? Porque é mais benéfico para o réu, né? É chamado, pessoal, obviamente, do concurso benéfico, né? Do concurso aí benéfico. Na verdade, pessoal, aqui, o juiz vai, no caso da exasperação, se o juiz fizer as contas e ficar mais grave do que a soma de todos os crimes, pessoal, aí, obviamente, né? Nós vamos ter um concurso benéfico, nós vamos ter uma situação em que o juiz vai aplicar a soma. Mas isso é exceção. Por quê? Porque em 99% dos casos, sempre, quase sempre, em 99% dos casos, a exasperação, presta atenção, a exasperação vai ser mais benéfico do que a soma. Porque aí o juiz não vai somar a pena de todos os crimes, o juiz vai pegar a pena mais grave e aumentar de um sexto a dois terços, né? Então, nesse caso, com certeza, né, o cúmulo material benéfico, a gente fala, né, não é concurso benéfico, é o cúmulo material benéfico. O sistema do crime continuado é a exasperação. 99% do juiz vai exasperar. Se ficar mais grave do que a soma, aí o juiz vai aplicar o chamado cúmulo material benéfico, ou seja, ele vai somar. Mas isso é muito raro, muito raro, viu? Normalmente, a exasperação, que é o aumento da pena mais grave de um sexto a dois terços, vai ficar muito, vai ser mais benéfico do que a soma. É muito melhor o réu pegar a pena apenas de um crime com um pouquinho mais aumentado do que somar a pena de todos os crimes, né? Beleza? Pessoal, eu espero que essa aula, então, sobre concursos de crime tenha ficado clara pra você, né, e pode ter certeza, estude essa matéria que ela vai cair na sua prova do seu concurso. Beleza? Então, galera, até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho